um dos maiores filósofos do século XX, se não o maior. Justamente por isso é desprezado no Brasil, porque o Brasil é como aquela Espanha Miserable de que falava o poema do Antônio Machado, que Envuelten sus andrajos desprecia quanto ignora. Quer dizer, vestida de farrapos, ela despreza tudo o que ela ignora. O Mário Fernando Santos é grande demais para o Brasil. Ele é maior do que o Brasil. Ele não é apenas o maior dos brasileiros, é maior do que o próprio país. O país não o comporta, o país não tem envergadura para comportar a grandeza deste grande pensador que foi o Mário Ferreira. Agora, circulou por aí uma opinião do Miguel Reale, dizendo que o Mário Ferreira era um divulgador filosófico, etc. Bom, acontece o seguinte, eu conheço o Miguel Reale, foi um grande amigo meu, adorava o professor Reale. Ele conheceu o Mário na juventude e leu os livros que o Mário escreveu sobre Nietzsche e algumas polêmicas, e fez sobre Proudhon, etc. E ali você, até o ponto em que ele conheceu a obra do Mário, o Mário era isso mesmo, era um escritor filosófico de divulgação. Divulgação de altíssimo nível, claro, mas era divulgação. Acontece que o Mário, aos 40 e poucos anos, acho que 43 anos, ele estava dando uma conferência, e de repente ele parou a conferência e falou, desculpe minha gente, eu tenho que ir para casa que eu tive uma ideia. E daí ele se trancou e escreveu mais de 40 livros no prazo de 16 anos, e são o supra-sumo da genialidade filosófica. Esta parte o professor Reale não conheceu nada, não leu uma linha, ele nem sabe que isso existe, mesmo porque a maior parte desse ficou inédito. E está aparecendo, apareceu, da série final, saíram só os três primeiros, e não chegaram a ser vendidos, porque imprimiu e o homem morreu no dia seguinte. Então o Mário é o grande desconhecido do Brasil. Agora, o professor Reale não conhecesse naquela época, é desculpar, mas tem gente que até hoje fica falando aqui, lê os livros do homem sobre Nietzsche, e diz, ah, é um divulgador filosófico. O divulgador filosófico é a mãe. O Mário é o grande filósofo do Brasil, o grande filósofo da América Latina. É uma glória intelectual da qual nós devíamos nos orgulhar, devia ter estátua para esse homem, deveria ter institutos, subsidiados pelo governo para editar as obras dele. E, no entanto, nós estamos aí lutando o tempo todo, sem dinheiro, sem recursos, sem auxiliares, sem coisa nenhuma, para poder fazer edições decentes, como eu fiz da sabedoria das leis eternas. Porque com a obra do Mário não é questão de você pegar os textos e publicar. Não, os textos são rascunhos. Você tem que fazer edição, quase edição crítica dos textos. Você tem que restaurar os textos, um por um, colocá-los na condição. A restauração crítica quer dizer que você tem que conferir um texto, todos os originais que existem, você tem que conferir o vocabulário dele, de cada texto, como de outras obras, e fazer uma coisa decente.